Música Olha o rapaz aqui do Vende Fusca Você é youtuber, moço? Vai gravando pro Youtube e tu, Rebequinha? O que tu diz ao pessoal, Rebequinha? Dá like e se inscreve no canal E compartilha, hein? Vende Fusca Música 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 Oi, a direita Primeira esquerda, segue em frente Depois, a direita É bem ali embaixo E depois, olha que aqui é um quilômetro Essas placas eram bem de larga, ainda tinha Aqui é um quilômetro, é bem lá Entendeu? Se tiver o açúcar ali na açúcar Açúcar Isso é bem de lá Isso é bem de lá É Aí é um quilômetro, chega lá, no Aras Eita, a ladeira da Pitumba É alfadinha Jesus, não é bonito É alfadinha Gente, meu Deus Eu já falo desse jeito Olha, olha Já vou falar nosso treino Música 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 Toda a plaga tem que ter o quê? Na toma Tem que ter na chuva, isso não é amor? A loucura Vou pegar, vou pegar Olha a família que maravilha Chegando e comendo, minha gente Aqui não para não, meu filho Aqui é a boca direta Olha a mamarina, olha que tá Olha a Valê Comendo no café em pleno meio-dia Olha a Valê, olha Olha, só quente Isso é Nordeste, meu filho, isso é Nordeste Olha, a vida tá muito ruim, tá não? Vida, Renato Olha, segue o que tá saindo no YouTube No YouTube? Ai, que bom Serviços de pintura com série Olha a bebezão ali, olha Por aqui na fazenda Você quer um dia de sol? Olha a bebezão ali, olha Olha a bebezão ali Ladeira aqui de novo gente, aqui é a ladeira A gente tá na fazenda aqui Vocês vão ver um açude enorme lá embaixo E a gente tá mostrando aí como é a natureza A vida no campo, a natureza Como diz aqui minha amiga Josiane É pra aqui, daqui a pouco vocês vão ver aí O que a gente vai aprontar aqui, sabe o que é gente? É agradecer a Deus por esse dia E vocês vão participar ali com a gente Olha uma casa na árvore gente E o medo da gente tá aí Olha Mauri, é casa na árvore Mauri Maravilha Olha Rebeca, ela é soltura Quer subir amor? Sobe lá com ela amor Vem, desce aqui Vamos subir com ela Olha Rebeca, olha onde a gente tá Desce aqui Desce Beca Bequinha Pode subir não Bequinha, viu? Perigoso Olha Paola, Paola linda Olha aí, Paola, tudo bom? Dá tchau pra tia Tchau Ela vê Rebeca, olha exemplo Olha Mauri ali Olha Mauri, corre lá atrás De manga gente Bota ali no carro amor Cadê tu amor? Olha a Mauri tá minha gente Subindo Olha a Ana querendo briga Olha a Ana querendo briga Ela vai ter uma pegacinha exagerada Vai pegar uma pegacinha exagerada Amor, não brinca não pra não morrer Paola Sorriso aqui faz duas Sorriso Gente, olha como a gente me deu Não, não brinca não Não, não brinca não Não, não brinca não Agora esse bue não é boca ainda não Não, não brinca não Não, não brinca não Vai com a manga não é? É mesmo? É É Vai com a manga e olha lá Ela tá ali Vai com a casa ali Parece com a castela É, a castela ali é novo Parece com a... Castela Parece com a manga, peca também É É Eu quero a manga rosa Porque lá tem muita festa, pra sopa, né? O pessoal vem, liga os carros de cima Vai te molhar Carrega toda não, velho Quero que eu vou montar aí Tochmals com a parteria aqui né? Vai Vai Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê a minha preciosidade? Oh, meu Deus. Que subida da babônica. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A bondade e a justiça a Ti, Senhor. Cantarei. Cantarei.